Você sabia que a neurociência busca entender o que acontece no nosso cérebro quando nós realizamos determinadas atividades ou praticamos alguns comportamentos? Sejam eles positivos ou não? Quer saber mais sobre isso? Fica comigo que eu te explico depois da vinheta. Bom, neste vídeo a minha abordagem vai ser bem mais prática, porque eu vou falar sobre algumas das principais aplicações da neurociência. A neurociência saúde, por exemplo, é a primeira, claro. Ela é a mais importante, o nosso bem mais precioso, a nossa saúde. Então observe o seguinte, ao compreender como o cérebro funciona, essa área do conhecimento abriu caminho para a evolução nos tratamentos de doenças degenerativas do sistema nervoso, principalmente, e transtornos mentais. Se você não sabia, fique sabendo disso. Importante te dizer o seguinte, este é o segundo vídeo da série sobre neurociência. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, ele vai aparecer aqui em cima para você, ou aqui, ou aqui, em algum lugar aqui em cima vai aparecer. Então não deixa de assistir o primeiro episódio. Lembrando que essa série tem quatro episódios, e esse aqui é o segundo, tá? A doença de Alzheimer, por exemplo, ela é um mal de origem misteriosa e sem cura, não sei se você sabe disso. Quanto mais perto a neurociência chegar de entender em que parte do cérebro a patologia começa e como ela se desenvolve principalmente, mais eficazes serão os tratamentos, ou quem sabe, até o alcance de uma cura. Já no campo da neurociência comportamental, estuda-se muitas vezes a ligação entre o cérebro e as emoções, e também investiga-se os mecanismos de transtornos mentais, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar e também o déficit de atenção. Já a neurociência na educação, eu cito muitas vezes que é a educação como uma das principais aplicações da neurociência. Eu vejo muita neurociência aplicada à educação. As pesquisas da neurociência, elas são fonte constante de ideias para aprimorar os processos de ensino e também de aprendizagem. Ou seja, como acelerar o processo de aprendizagem, seja de criança ou de adulto, principalmente do ser humano. Afinal, se entendermos melhor como o cérebro funciona, quando ele está muitas vezes ali adquirindo novos conhecimentos, nós podemos ali aprimorar a transmissão desse conhecimento para formatos que potencializem o resultado daquele ensino. Ou seja, o indivíduo aprenda mais rápido, aprenda melhor, aprenda de maneira mais tranquila. Bom, os benefícios são diversos. E alguns estudos da neurociência já mostraram, por exemplo, que tarefas que demandam criatividade, elas estimulam o cérebro todo, inteirinho, aumentando o engajamento do aluno às vezes. E, além disso, atividades que demandam soluções criativas, elas estimulam o pensamento divergente em oposição ao pensamento convergente, no qual há apenas uma resposta certa. Observa isso. O que muitas vezes limita o desenvolvimento do raciocínio daquele indivíduo que está em um processo de aprendizagem. No caso aqui, o que a gente mencionou como aluno. A neurociência no desenvolvimento profissional, ela também é utilizada. O desenvolvimento profissional é outra aplicação da neurociência. Tem muito a ver com a educação. É claro que por que desenvolver-se como profissional? Muitas vezes, muita gente não para para pensar, mas é estar constantemente em um processo de aprendizagem. Mas a neurociência, ela também ajuda a entender como a motivação, a disciplina, a ambição, a procrastinação ou até outras qualidades se manifestam no cérebro de cada um de nós. São fatores que impactam consideravelmente o seu desempenho profissional e, consequentemente, também a sua carreira. Pode ter certeza disso. Sabe-se, por exemplo, que a motivação é instável e muito difícil de controlar, enquanto a disciplina é mais facilmente desenvolvida através da construção de novos hábitos. E é por isso que a metodologia de coaching apoia na construção de novos hábitos. Dessa forma, a neurociência, ela nos ensina que um plano de ação com foco na criação e solidificação de hábitos desejáveis tem muito mais chance de dar resultados no médio e longo prazo do que aqueles discursos motivacionais e a palminha e o oba-oba que muitas vezes você deve estar assistindo por aí. Neurociência nos negócios também é muito funcional. A neurociência, ela também pode ser aplicada na administração de empresas, especialmente no segmento de gestão de pessoas. Antigamente, pensava-se que o aspecto emocional ele deveria ficar de fora do ambiente de trabalho, muitas vezes restringindo-se a vida pessoal do sujeito, da porta, vamos dizer assim, da porta para fora da empresa. Mas quando a neurociência passou a investigar os circuitos do cérebro que são responsáveis pela razão e a emoção, muitos cientistas constataram que não existe uma separação tão clara entre essas duas coisas. Então, hoje, o que nós vemos muitas vezes é que temos a compreensão de que as emoções não podem ser excluídas do exercício profissional. Assim, um bom líder, se é o seu caso, se você está numa posição de liderança, deve fazer o possível para conseguir colocar a sua saúde emocional e a dos seus liderados em primeiro lugar. Neurociência no marketing também é extremamente aplicada. A última aplicação da neurociência que eu vou destacar neste vídeo aqui, por exemplo, é o marketing. Por que eu considero este último ponto aqui e por que ele é tão importante? Observe o seguinte, neste caso, a intersecção entre as duas áreas é bem conhecida e até gerou um campo de estudo específico, que é o neuromarketing. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. O objetivo de estudo do neuromarketing é o cérebro dos consumidores e como esse cérebro influencia no comportamento dos consumidores. Isto é, como a neurociência explica o processo de decisão de compra. Uma empresa pode, por exemplo, monitorar as atividades cerebrais de um grupo de pessoas enquanto essas pessoas passam pela experiência de consumir ou analisam uma nova embalagem de um determinado produto. Então observe o seguinte, neste vídeo aqui eu citei pelo menos cinco aplicações da neurociência, saúde, educação, desenvolvimento pessoal, gestão de empresas e também o marketing. Há muitos outros exemplos, mas eu acho que esses cinco aqui já ajudaram você a entender como essa área do conhecimento tem um impacto extremamente importante nas nossas vidas, nas nossas carreiras e no nosso negócio. Então para conferir outros vídeos sobre neurociência e desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e lembre que esse é o segundo vídeo da série sobre neurociência. Teremos mais dois, o total serão quatro. Então se inscreve, ativa o sininho da notificação que você vai receber todos os vídeos aqui. E eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço e até lá!